Salve, salve moçada! Tudo bem com vocês? Beleza! Forte abraço a todo mundo ligadinho no canal Style Games Trazer mais um vídeo bacana pra galera aqui hoje Bom galera, o vídeo de hoje é pra tentar esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas tem a respeito das placas de Xbox 360 Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar aqui o mais claramente possível, entendeu? Como é que a gente pode fazer pra identificar defeito aqui, entendeu? Eu tenho vários vídeos mostrando isso, eu quero tentar fazer agora um vídeo um pouquinho mais completo, entendeu? Vamos lá, aqui na minha bancada eu deixei separada uma placa Corona V2 Como vocês podem ver, só pra ter uma referência da placa Corona E uma placa Trinity Beleza galera, o que acontece? Muita gente aí tenta procurar receitinha de bolo pra consertar Xbox Isso galera, não existe, tá? Não tem uma receitinha de bolo pra consertar defeito Não tem aquele negócio tipo, ah o erro tal, tipo o erro 0023 Que eu mostro um vídeo meu trocando esse capacitor aqui e recuperando o erro 0023 Mas não é só ele que causa esse defeito, entendeu? Então quer dizer, não tem uma receitinha de bolo, o erro 0023 é esse capacitor Isso não existe gente, que tem mais coisa além dele que pode causar o mesmo erro, tá bom? Vamos lá então, vamos tentar então entender aqui o funcionamento da parede Nessa placa Corona, vocês já estão vendo aqui, ó Instalados dois reguladores da plaquinha PCB Esse regulador aqui no caso é de 3.3 volts E esse outro regulador, regulador de 1.2 O que acontece? Essas são as tensões primárias de stand-by, tá bom? Essas tensões aqui Elas alimentam o chipset e a NAND em stand-by, entendeu? Então se você pegar um aparelho que não liga, a primeira coisa a verificar é essas tensões aqui Entendeu? Ver se as tensões estão correspondentes aqui Claro que ainda tendo a tensão, o aparelho pode não ligar Pode ser um defeito no chipset e um defeito também na NAND Tá beleza então, vamos lá, vamos tentar explanar melhor aqui Além dessas duas tensões aqui Na placa Corona é 3.3 e 1.2 Na placa Trinity é 3.3 e 1.8 Você bota o regulador de 1.2 aqui e a Trinity não funciona Mas além dessas tensões aqui, são as tensões que a gente chama de stand-by Estand-by, né? Além dessas tensões, o chipset precisa de mais tensões para trabalhar quando está em power-on E de onde é que vem essas tensões? Beleza, nós temos aqui, olha Um outro reguladorzinho de 1.2 volts Que gera uma tensão de 1.2 de power-on para o chipset Pra quem não sabe, esse carinha aqui, isso é um regulador de 3.3 volts Esse regulador só funciona em power-on, não funciona em stand-by Nos dois pinos aqui da esquerda, entram 12 volts Nos dois pinos da direita, sai 3.3 Esses 3.3 volts aqui, ele alimenta diretamente o chipset Ele também alimenta esse regulador que gera uma tensão secundária de 1.2 para o chipset Ele também alimenta o CI de áudio, tá? Ele também alimenta o driver, tá? O driver é alimentado por três tensões, é 3.3, 5 e 12 volts Então, dentre outras coisas, esse CI gera 3.3 volts para o chipset Para o regulador do chipset, para o 6 de áudio, para o drive E também alimenta esses reguladores aqui, olha A tensão que alimenta os reguladores vem desse regulador aqui Beleza? Então, aí sabemos que o chipset ele trabalha com a tensão de 3.3 e 1.2 em stand-by Além disso, ele trabalha também com a tensão de 3.3, que vem daqui E 1.2 vem daqui em power-on E também tem uma terceira tensão, que é a tensão de 1.8 volts Que é gerada por esse rapazinho aqui, olha Então, se você pegar uma placa aí com o erro 0032, por exemplo No caso que você não tenha a tensão A tensão no ponto D do chip, a tensão no CPU reset Entendeu? Você pode dar uma olhada nesse regulador aqui Ver se ele tem a tensão de 1.8 Entendeu? Se a tensão de 1.8 daqui sumir Também vai sumir a tensão do ponto D Tá ok? É claro Essa tensão também pode sumir pelo chipset quando é feito E a GPU também quando é feito Espero que essa parte tenha ficado clara pra todo mundo Entendeu? Então nós temos aqui Os reguladores de 3.3 e 1.2 em stand-by Na Trinity é 3.3 e 1.8 Tá? Nós temos mais 3.3 volts gerado por esse regulador aqui Nós temos mais 1.2 gerado por esse regulador aqui Pra alimentar o chipset Tá? Esses dois reguladores aqui, olha Eles também trabalham em power-on Quando a placa tá ligada, entra 12 volts aqui nesse regulador E por esse regulador sai 5 volts Esses 5 volts, dentre outras coisas Eles alimentam O HD Por esse soquete aqui Eles também alimentam O Kinect E também alimentam O driver A tensão de 5 volts da USB É gerada por esse outro CI aqui Tá? Esse CI aqui que gera 5 volts da USB Ele trabalha em stand-by Esse outro não Ele só trabalha em power-on Beleza? Então daí se você tem algum erro relacionado a essa linha de 5 volts Você já sabe por onde você começa a olhar Entendeu? E além dessa tensão aqui Alimentar O HD O Kinect E o Drive Ele também alimenta esses dois reguladores aqui, olha Entra 5 volts aqui Que vem desse regulador aqui Entendeu? Entra 5 volts aqui E aqui sai em torno de 1.33 volts Que é uma linha secundária de alimentação da GPU Espero que tenha ficado clara essa área aí pra todo mundo Entendeu? Então se você pega um aparelho que não liga Entendeu? Você não vai de forma nenhuma mexer nesses reguladores aqui Entendeu? Nem nesses aqui Nem nesses aqui Entendeu? Nem nesses outros aqui Nem aqui Porque esses reguladores só funcionam em power on Eles só funcionam quando a placa está ligada Pessoal, desculpa o vídeo tremendo aí Tá? Então se você pega uma placa que não liga Não tem por que mexer nesses caras aqui Entendeu? Pode até ser que tenha um defeito neles Também Entendeu? Mas primeiro você vai mexer no circuito standby Primeiro você vai fazer a placa ligar Depois que a placa estiver ligada você vai apresentar mais algum erro Aí sim você vai procurar o erro na área de power on Entendeu? Então aqui, exemplificada em uma placa corona Tá? Na Trinity É basicamente quase a mesma coisa Nós temos aqui, olha O regulador de 3.3 também de power on Tá? Nós temos os reguladores em 5 volts Entendeu? A diferença É que nós temos aqui na corona Esse regulador que gera uma tensão de 1.2 volts Pro chipset E aqui na Trinity nós temos esse regulador aqui Que é de 1.8 Que também gera uma tensão Para o chipset Entendeu? Então fica aí a diferença O chipset da Trinity Ele trabalha com as tensões primárias de 1.8 volts no standby E mais uma tensão de 1.8 no power on Entendeu? Então nesse caso o chipset da Trinity não trabalha com tensão de 1.2 Apenas 1.8 volts Entendeu? E o restante aqui é a mesma coisa Entendeu? Agora vamos lá Circuito de reguladores de tensão O circuito de regulador de tensão sempre funciona da mesma forma Você sempre tem um regulador aqui, olha De entrada Nesse cara aqui Entra os 12 volts Esse aqui como circuito de memória A memória funciona com mais ou menos 1.8 Então entra 12 volts aqui por esse cara E por esse cara aqui sai a tensão de 1.8 E o circuito sempre funciona da mesma maneira Pessoal desculpa o vídeo tremendo aí Entendeu? É sempre assim, olha Você tem um regulador de entrada Um regulador de saída A saída está ligada à bobina E depois da bobina nós temos um capacitor Se vocês repararem é sempre a mesma coisa, olha Entrada Saída Bobina Capacitor Vamos vir para o lado de cá, olha Entrada Saída Bobina Capacitor Aqui a mesma coisa, olha Entrada Saída Bobina Capacitor E na linha principal Nós temos também, olha Entrada Como é uma linha de alta potência Nós temos dois na saída E essa caixinha preta aqui é uma bobina É uma bobina dupla Então vamos lá Nós temos aqui, olha Entrada Saída Bobina Entrada Saída Bobina Capacitor Entendeu? Circuito regulador de tensão É sempre assim E não é só no Xbox, tá? No Xbox One é a mesma coisa No Playstation 4 é a mesma coisa No Playstation 3 também é a mesma coisa No notebook é a mesma coisa No PC também é a mesma coisa Tá? Então vocês sempre vão ver Um circuito regulador de tensão Funcionando com um regulador de entrada Que recebe a tensão de 12 volts na entrada Entendeu? O circuito O regulador de saída Que é onde já sai a tensão Para alimentar O sistema Onde ele está ligado Depois do regulador Nós temos uma bobina Depois da bobina Nós temos capacitores Capacitores Tá? Aqui Na placa Corona A primeira diferença Que é bem notada Na placa Corona É a ausência Do chip HANA Entendeu? Você viu uma placa de Xbox Link Com chip HANA Certeza que é uma Trinity Não tem o HANA É uma Corona Mas além do HANA Na Trinity Nós também temos O CI de rede Que é esse cara aqui Esse carinha aqui É com o CI de rede Ele costuma dar defeito Também na Trinity Entendeu? Na Corona Nós já não temos ele Porque na Corona Tanto o chipset Que ficaria aqui Quanto o CI de rede Todos eles estão dentro Do chipset Não, desculpa Tanto o HANA Que ficaria aqui Quanto o CI de rede Estão todos dentro Estão todos dentro Do chipset Tá ok? Outra diferença básica Aqui na placa Corona Nós temos Um cristal De 25 MHz Esse cristal Ele gera o pulso de clock Para alimentar o chipset Entendeu? Já na placa Trinity Nós temos outro cristal aqui De 27 MHz Esse cristal Gera o pulso de clock Para o HANA O HANA Por sua vez Gera o pulso de clock Para o chipset Quem já trabalha Com o Reset Lit Desde o começo Se lembra Que nós tivemos Que ligar o ponto B Do chip Bem aqui Porque nós aproveitávamos A tensão De standby clock A tensão não Sinal standby clock Que é o sinal de clock Que o HANA Gera para o chipset Nós aproveitávamos Esse sinal aqui Para também Sincronizar o nosso chip Com o chipset Entendeu? Agora com o chip mais novo Já tem um cristal Já embutido Ele já dispensa O uso Do sinal de standby clock Da Trinity Entendeu? Esses chips Com o cristal embutido Foram desenvolvidos Galera desculpa A interrupção no vídeo Parece que meu celular Super aqueceu E travou a gravação Mas vamos lá Continuando Antigamente nós tínhamos Que ligar o chip aqui Para pegar o sinal De standby clock Que o HANA Gera para o chipset Com a chegada das placas Coronas Que não tem mais o HANA Para gerar sinal Foram desenvolvidos também Os chips Com o cristal já embutido Entendeu? Então esse chip Ele independe do sinal De standby clock Por isso que esses chips Funcionam tanto na Trinity Quanto na Corona Que ele tem o seu próprio clock Já embutido nele Beleza? Bom Sabendo disso agora O pessoal já sabe Que as áreas Que trabalham em standby Entendeu? As áreas que trabalham Em power on E como eu já falei Se você pegar uma placa Que não liga Você não vai mexer Em regulador de power on Entendeu? Pode até ser Que eles tenham defeito também Mas primeiro você vai fazer A placa ligar Entendeu? Você vai mexer em circuito Standby Na placa Trinity Quem trabalha em standby? HANA trabalha em standby Chipset trabalha em standby Anand trabalha em standby Nós temos um regulador Aqui de 5 volts da USB Que também trabalha em standby Entendeu? Então você vai caçar Defeito nessa região aí Entendeu? Beleza Vamos lá então Nós temos agora As linhas de tensão São as mesmas Da Trinity para Corona Vou mostrar pra vocês Nós temos aqui O controlador PWM Que é quem controla Os reguladores A diferença é o seguinte Como essa aqui É uma linha de alta potência Que é a linha principal Que alimenta A GPU O controlador não consegue Excitar Os reguladores diretamente Então Ele faz isso através Através desses dois CIs aqui Esses CIs São os drivers Que excitam Os reguladores Entendeu? Então Ele obedece Ao controlador Entendeu? E ativa Os reguladores E regula A tensão dos reguladores De acordo Com as ordens Do controlador de PWM Entendeu? Então Essa aqui É a linha principal De alimentação Da GPU Aqui nós temos Uma linha secundária Que alimenta Uma outra região Da GPU A GPU Assim como o chipset Vocês veem que Trabalha com uma tensão Em stand-by Mas além da tensão De stand-by Também trabalha Com a tensão Em power-on Entendeu? Então o chipset Trabalha com mais De um tipo De tensão Diferente A GPU Também trabalha Com mais de um tipo De tensão Só que diferente Do chipset A GPU Só funciona Em power-on Em stand-by A GPU Não funciona Tá? Aqui nós temos Olha Uma linha secundária Como vocês podem ver Tá? Regulador de entrada Saída A bobina E o capacitor Dela Que é esse daqui Entendeu? E esse aqui É o controlador Dessa linha Entendeu? Aí aqui Na linha Da memória Todo mundo já sabe Que esses reguladores Aqui é que gera A tensão Da memória Tá? Então esses dois reguladores Geram tensão Para a memória Tá? E são controlados Por esse controlador Aqui Entendeu? Esse controlador Aqui é quem controla Esses dois reguladores E também controla Esses dois aqui Que geram Uma outra linha Secundária Para a GPU Então a GPU Tem a linha Primária De alimentação E tem Duas linhas secundárias E aqui É a linha De alimentação Das memórias E aqui nós temos Esses dois reguladores Como eu já falei Que gera tensão De 5 volts Tá? E o regulador De 3.3 Que é controlado Por este Controlador Aqui Entendeu? Então se a placa Não liga Você não vai Mexer nesses caras Deixa isso quietinho Agora se a placa Liga e apresenta Por exemplo O erro 0003 Que é bastante comum E geralmente Está relacionado A este controlador Aqui Ou a um Desses dois caras Aqui Entendeu? Aí sim Você vai mexer Nessa área Entendeu? Pode ser Tanto o controlador Quanto o regulador De 3.3 Quanto os reguladores De 5 volts Ou ainda Pode ser Um curto na saída Um curto na linha Que eles alimentam Também pode causar Esse erro Existe também Um resistor Aqui Que é de 420 e poucos K Não me recordo Direito o valor Que ele costuma Alterar também E causar esse erro Entendeu? Gente Não é receitinha De bolo Tá? O 0003 Pode ser Estes caras aqui Mas também Pode ser Outras coisas Tá? Que nem Esse cara aqui Ele tanto pode causar O erro 003 Como pode causar O erro 0031 Eu já vi isso acontecendo Tá? O erro 0031 Sendo causado Por esse cara E ele não é responsável Só pelo erro 003 Entendeu? Mas aqui Ficam algumas dicas De onde pode estar O defeito Entendeu? O O erro 0023 Também Que pode estar relacionado A esses capacitores Aqui Também pode ser Alguma coisa na linha Pode ser a GPU Pode ser os reguladores Também pode ser O controlador dele Entendeu? E como eu mostrei pra vocês As linhas de alimentação Tá? A linha principal aqui Essa secundária Essa linha secundária São idênticas Tá? Aqui na placa Trinity Na placa Corona É a mesma coisa As linhas de alimentação Funcionam do mesmo jeito Como vocês podem ver aqui Tá vendo? Então é a mesma coisa E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tentei ser o mais claro Possível aqui E fazer com que vocês entendam Realmente como se dá O funcionamento do aparelho Entendeu? Lembrando Ainda que você tenha Todas as tensões De stand-by corretamente No chipset No HANA Quando é Trinity Na NAND Entendeu? Na Corona Você tenha todas as tensões Também no stand-by No chipset Na NAND E a placa ainda se não liga Pode ser um defeito lógico Também Pode ser um defeito na NAND A NAND corrompida Também pode causar Esse defeito Tá? Eu já consertei A parelho Que tipo assim Eu não tive que trocar Absolutamente nenhuma peça Foi só eu ler a NAND Analisar no PC E ver que ela estava corrompida Corrigir ela Gravar de volta E o aparelho Voltou a funcionar Então Uma das dicas aí Você primeiro tentar Definir se o defeito Tá no lado do software Ou do lado do hardware Tá? Uma NAND também Como é que eu vou dizer? Errada Uma NAND com LDV trocada Vai fazer a placa da luz vermelha Uma NAND com AKV trocada Vai fazer a placa da luz vermelha Também Entendeu? Então é importante definir Se o defeito está no lado Do software Ou do hardware Tá? E é isso aí galera Fica aí pra vocês O guia definitivo De defeito do Xbox 360 Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Quem gostou do vídeo Clique em gostei Em baixo Adicione seus favoritos Se inscreva no canal Faça uma doação E colabore com o canal Style Games A gente está sempre trazendo Vídeos novos e bacanas Desse jeito E não esquece de acompanhar também Pelo fórum Stylegamesmasters.forumeiros.com Valeu galera E até a próxima Tchau 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 Tchau